O policial e a esposa estavam na moto, passando por esta rua em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, quando foram encurralados por vários motoqueiros. Uma câmera de segurança mostrou o momento em que os criminosos se aproximam em grupo. Um deles emparelha a moto com a das vítimas e já aponta a arma. Depois, eles saem do alcance da câmera, mas dá para ver a correria. O policial, que é bombeiro, reagiu e atirou nos ladrões. É nesse momento que as pessoas próximas tentam se esconder. Com o tiroteio, todos os criminosos fogem nas motos, mas dois seguem a pé e deixam o veículo deles para trás, que, segundo a polícia, está registrado no nome do próprio ladrão. Da Tena, assim que o tiroteio começou, os dois ladrões saíram correndo. Um deles desapareceu e o outro teve uma ideia. Já que ele foi atingido por um disparo, ele foi até a delegacia mais próxima e disse para a polícia que tinha sido vítima de um roubo, por isso foi baleado. Só que a história não colou, porque ele foi reconhecido. Ele tentou simular que tivesse sido vítima de roubo e nós identificamos como sendo um dos autores do delito. O policial bombeiro levou um tiro na barriga, foi socorrido e levado pelo águia até o hospital. A esposa, baleada de raspão no pescoço, foi atendida e liberada. Agora a polícia busca mais imagens de câmeras de segurança para identificar os outros ladrões e encontrar a arma do policial, que foi levada.